Eu sou uma pessoa feliz, eu entendo que a vida é feita de simples, eu sempre levo só o melhor de todas as pessoas que passam pela minha vida. Eu adoro poder aprender em cada relacionamento, isso faz de mim uma pessoa melhor para o próximo relacionamento. Eu sou grato por poder aprender tanto nos meus relacionamentos. Eu não me prendo a nada na vida, por isso eu sou tão feliz. Agora eu vejo o que eu poderia ter feito de um jeito diferente e eu sou grato por esse aprendizado. Eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa e isso me deixa tranquilo. Eu sou muito grato pelos meus erros, porque eles me trouxeram até aqui. Quando eu penso em meus relacionamentos, eu só sinto coisas boas. Eu me dou bem com todas as pessoas com quem eu já me relacionei. Eu sempre supero rápido os meus términos de relacionamento. Eu sei que tudo é feito de simples. Eu vivo bem e feliz com todas as coisas. Eu entendo como a vida é e vivo em paz com isso. Quando eu lembro dos meus relacionamentos, eu sempre sinto coisas boas. Eu sou uma pessoa madura, porque eu sei que algumas coisas duram por algum tempo e eu vivo bem com isso. A vida é cheia de idas e vindas e é isso que faz com que a vida seja boa. É muito bom poder viver relacionamentos e ser amado. Eu só sinto coisas boas quando eu penso em meus relacionamentos. Eu tenho sorte, meu amor. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão madura. Eu aprendo muito com cada um dos meus relacionamentos. Eu me amo e as pessoas com quem eu me relaciono são apenas um complemento para a minha vida feliz. Eu sei viver muito bem sozinho, por isso eu sou tão feliz nos relacionamentos. Eu tenho controle emocional, por isso eu encaro os ciclos da minha vida com tanta calma. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu sei viver só o momento presente. É bom viver novas experiências. Eu não me prendo a nada do passado. A minha vida é cheia de coisas boas no presente. Eu sempre encaro, sem medo, todas as coisas novas na minha vida. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me cumpro pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser que eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho o relacionamento abençoado. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu sou uma pessoa feliz. Eu entendo que a vida é feita de cifros. Eu sempre levo só o melhor de todas as pessoas que passam pela minha vida. Eu adoro poder aprender em cada relacionamento. Isso faz de mim uma pessoa melhor para o próximo relacionamento. Eu sou grato por poder aprender tanto com os meus relacionamentos. Eu não me prendo a nada na vida. Por isso, eu sou tão feliz. Agora eu vejo o que poderia ter feito de um jeito diferente. E eu sou grato por esse aprendizado. Eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa. E isso me deixa tranquilo. Eu sou muito grato pelos meus erros, porque eles me trouxeram até aqui. Quando eu penso em meus relacionamentos, eu só sinto coisas boas. Eu me dou bem com todas as pessoas com quem eu já me relacionei. Eu sempre supero rápido os meus términos de relacionamento. Eu sei que tudo é feito de cifros. Eu vivo bem e feliz com todas as coisas. Eu entendo como a vida é e vivo em paz com isso. Quando eu lembro dos meus relacionamentos, eu sempre sinto coisas boas. Eu sou uma pessoa madura, porque eu sei que algumas coisas duram por algum tempo. E eu vivo bem com isso. A vida é cheia de idas e vindas. E é isso que faz com que a vida seja boa. É muito bom poder viver relacionamentos e ser amado. Eu só sinto coisas boas quando penso em meus relacionamentos. Eu tenho sorte, amor. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão madura. Eu aprendo muito com cada um dos meus relacionamentos. Eu me amo e as pessoas com quem eu me relaciono são apenas um complemento para a minha vida feliz. Eu sei viver muito bem sozinho, por isso eu sou tão feliz nos relacionamentos. Eu tenho controle emocional, por isso eu encaro os ciclos da minha vida com tanta calma. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu sei viver só o momento presente. É bom viver novas experiências. Eu não me prendo a nada do passado. A minha vida é cheia de coisas boas no presente. Eu sempre encaro, sem medo, todas as coisas novas na minha vida. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me cumpro pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos, porque eu estou sempre pensando coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. Eu sou tão feliz no amor que as pessoas comentam isso. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu sou uma pessoa feliz. Eu entendo que a vida é feita de ser feliz. Eu sempre levo só o melhor de todas as pessoas que passam pela minha vida. Eu adoro poder aprender com cada relacionamento. Isso faz de mim uma pessoa melhor para o próximo relacionamento. Eu sou grato por poder aprender tanto com os meus relacionamentos. Eu não me prendo a nada na vida. Por isso, eu sou tão feliz. Agora eu vejo o que eu poderia ter feito de um jeito diferente. E eu sou grato por esse aprendizado. Eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa. E isso me deixa tranquilo. Eu sou muito grato pelos meus erros, porque eles me trouxeram até aqui. Quando eu penso em meus relacionamentos, eu só sinto coisas boas. Eu me dou bem com todas as pessoas com quem eu já me relacionei. Eu sempre supero rápido os meus términos de relacionamento. Eu sei que tudo é feito de ciclos. Eu vivo bem e feliz com todas as coisas. Eu entendo como a vida é e vivo em paz com isso. Eu sei que tudo é feito de ciclos 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 de cic Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto